Viralizou no TikTok, agora ela nem te conhece Esquece, esquece Ela passava, cê não olhava, agora chove, like e mete Esquece, esquece Viralizou no TikTok, agora ela nem te conhece Esquece, esquece Ela passava, cê não olhava, agora chove, like e mete Esquece, esquece É porque o mundão girou, agora vai se arrepender A mina canta e negava, hoje você sonha ter Ficou rica, tá mais linda, ela dançando é tentação Se junta com as amigas no baile, vá até o chão Contatinho todo dia, teu novo faz coleção Viralizou no TikTok, agora ela nem te conhece Esquece, esquece Viralizou no TikTok, agora ela nem te conhece Esquece, esquece Ela passava, cê não olhava, agora chove, like e mete Esquece, esquece Ela passava, cê não olhava, agora chove, like e mete Esquece, esquece Olha o Paulinho no TikTok Olha o Paulinho no TikTok E aí E aí E aí